É mesmo um pedido de argumentar Que ser vossa não vale, que isso é muito natural Ao ver você não sabe nem sequer ao presente Porque esses sapinascos também tem com o coração Por que eu tratei você na minha hora em plaz Revelou-se a sua enorme gratidão Você poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Meu voz e com sua música Esqueceu o principal Quem não tem não dos sapinados No amor, quando o pinto vai te enalando Quem não tem não dos sapinados Não tem que parar de um coração Tchau